Oi gente, com a chegada aí de Outlander, que já vou falar pra vocês, tem vários vídeos aqui no canal sobre Outlander, tá bom? Recomendo que você vá assistir Outlander aqui no meu canal, tá? Tenho comentando episódios começando da terceira temporada, tá? Mas esse ano a gente vai fazer da quinta também Tem vlog de leitura, tem resenha de livros, então vai dar uma olhada Tem vários conteúdos aí sobre Outlander E dessa vez a gente vai fazer um vídeo aqui Eu vim fazer um vídeo que foi um vídeo assim que eu não tava nem na intenção de fazer Mas é porque uma amiga minha eu convenci ela assistir Outlander E ela ficou um pouco intrigada com as famílias de Outlander Então eu vim fazer aqui esse vídeo explicando um pouco parentesco, assim, bem por cima Da galerinha de Outlander pra vocês poderem entender Como é que se dá a liga das famílias dessa história, tá bom, gente? Então se você gostar desse vídeo, compartilha ele com seus amigos Se inscreve no canal se você gosta de Outlander pra receber o conteúdo de Outlander, tá bom, gente? Que vai ter muito agora na quinta temporada Então no mais é isso, meu povo Se você gostou, se inscreve no canal, curte o vídeo e me siga nas redes sociais Patrick Rocha PR E bora falar sobre as famílias de Outlander Então vamos lá, isso aqui é a visão geral da família e da sua árvore genealógica Sim, eu garro pra falar isso Mas vamos lá, vamos tentar começar aqui De um lugar que a gente já conhece Ai que raiva! Bom, a nossa série começa aqui entre esses três, né? A Claire é a Claire Ela foi casada com o Frank Só que depois que ela voltou no passado, ela se casou com o Jimmy Com o Jimmy, ela teve três crianças, né? Digamos assim O Fergus, ele foi adotado pelos dois Depois no período de adotação do Fergus Teve a Faith, que acabou falecendo E depois eles acabaram tendo a Brianna Que é casada com o Roger Que adotou ou é pai biológico do Jeremiah A gente não sabe porque naquela época não existe DNA O Fergus se casou com a Marsali Junto com ela teve três crianças Gente, mas tá difícil aqui, hein? Tá difícil essa vida Vamos lá Ai que ódio! Aí ó O Fergus teve três crianças com a Marsali Que é o Germain A Dawn E a Felicity No livro cinco Ela está grávida dessa terceira criança Que eu não me lembro agora Se ela chegou a nascer No quinto livro Mas eu lembro de ler Que ela estava grávida do terceiro filho No período de 20 anos Onde a Claire voltou pro futuro E o Jamie ficou no passado Depois da guerra Ele se envolveu com a Geneva E teve o William Só que o William não é Não tem o nome do Jamie Porque ele é um bastardo Mas a Geneva era casada com o outro Que veio a falecer Mas que o filho é do Jamie sim Vamos lá Aqui no Roger McKenzie O Roger McKenzie Que é casado com a Brianna Ele é filho do Jeremiah McKenzie Com a Marjorie Workerfield Sim, gente Não tem imagens dessa galerinha, né? Não tem imagens do... Da família deles Então eu fui pegando na internet, né? O que deu pra colocar aqui Tipo a Marjorie este ano Tipo a Marjorie este ano Como Marjorie Workerfield Mas como os pais do Roger morreu O reverendo Reginald Workerfield Que é irmão da Marjorie Ele meio que adotou o Roger Mas o Roger Ele vem de uma linhagem Que a gente já conhece Já há muito tempo Porque o Roger Ele vem de uma linhagem Assim De duas pessoas Que a gente já conhece E provavelmente Ou você gosta Ou você odeia Tá? Então vamos lá pra Mais no passado ainda Então vamos chegar aqui Aqui temos os avós Desavós Do Jamie É bisavô? É aqui Um do... Não É os avós do Jamie Isso Que é o Jacob McKenzie E a Annie Grant McKenzie Juntos Eles tiveram Um Dois Três Quatro Cinco Filhos Que a gente Conhece Quatro Não peraí A gente teve Não é cinco não Um Dois Três Quatro Cinco Seis Filhos E na série A gente já ouviu Três Desses seis Filhos A mais velha É a Ellen McKenzie Aí depois Vem o Colin McKenzie Que a gente já viu Na série e ele também morreu Aí depois do Colin Vem o Dougal Mas que inferno Que esse trem não para Aí depois do Colin Vem o Dougal McKenzie Aí depois Vem essas duas aqui Que não tem muita informação Sobre elas Então tirei no Para o ímpa De quem ia morrer Na infose E quem ia morrer Na adolescência Ai que horror Mas aí teve a Janet McKenzie E teve a Flora McKenzie E a Caçulinha da galera É a Jocasta McKenzie Que a gente vê Na série até hoje Vamos lá Seguindo a linha Aqui dessa galera A Ellen McKenzie Ela casou com O Brian Fraser Eu odeio Esse teclado Gente Eu odeio Com todas as minhas Forças Eu odeio E junto com O Brian Fraser A Ellen McKenzie Teve Um Dois Três Quatro Crianças Que são William Fraser A Jenny Murray Que era Fraser Mas agora é Murray Teve o Jamie Fraser E o Rupert Fraser Que morreu Neném O William Fraser Morreu ali Nos seus 11 anos A Jenny A Jenny Ela que se casou Com o Ian Murray E teve Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Crianças E essas sete Crianças Cada uma Teve 14 Porque ou Família Grande Ou genética Boa É essa Viu Vou te contar Vamos lá O mais velho É o Jamie Fraser Murray Né Que a gente vê Na série Aí depois Vem a Margaret Murray Liley Aí depois Vem a Catherine Murray Silvers Aí depois Vem a Caitlyn Murray Que faleceu Na infância Né Aí depois Vem o Michael Murray Depois vem a Janet Murray Que aparece Na série E por último Vem o nosso Bebê Né Que é o Ian Murray E sim Meu povo A maioria Dessa galerinha Aqui se bobear Todos já tem As suas próprias Crianças Então Não coloquei Aqui na Ávore Aqui Porque É sério Só o Jamie Fraser Ali ele tem Quatro Crianças Pra você ter Uma ideia Tá O Jamie Murray Ele teve Quatro Filhos Então Cada uma Aqui com as suas Sete Crianças Essa árvore Fica gigante Tá Ok Vamos lá Pro outro lado Pro outro parentesco Aqui Né O Colum Se casou Com a Lelita Eu não sei Falar esse Sobrenome Mas juntos Ele teve O Remish Mackenzie Que na verdade É filho biológico De quem? Do Dougal Mackenzie Sim Porque o Colum Não podia Ter filho Então Eles arrumaram Aqui uma Uma safadeza Que uma Broderage Que acabou Gerando O Remish Ok O Dougal Mackenzie Ele não chegou A se casar Mas ele teve Um filho Com a Gailis Danca Ambos Já estão Mortos O Dougal E a Gailis Juntos Eles Tevem É O Quer dizer O filho Dos dois Não pôde Ser criado Pelos dois Então foi Dado Para adoção Para William Mackenzie E a Sarah Ines Mackenzie Juntos Esses Outros Mackenzie Criaram O William B Mackenzie Eu esqueci O B Aqui Tá gente É porque O nome É muito Grande O William Se casou Com a Murag Gun Juntos Eles Teve Quatro Crianças Que foram Jeremiah Mackenzie Abigail Mackenzie Edgar Mackenzie E o Andrew Mackenzie Dessas Quatro Crianças Três Foram Homens Então Desses Três Homens Deve ter Vindo A linhagem Que veio A ser A linhagem Do Roger Mackenzie Sim O Roger Mackenzie É parente E descendente De Gailis Duncan E Dougal Mackenzie A Jocasta Até então Na verdade Ela acabou De casar Tá Ela casou Com o Duncan Innes Só que Eu não coloquei Ele aqui Porque na série Não tem Duncan Innes Então Eu não sei Como é que vai ser Na série Mas a Jocasta Ela teve Uns três maridos Se for para mais Ela deve ter tido Mas a Jocasta É cheia dos homens Todos morreram Tá Só o Duncan Que ainda está Sobrevivendo Aí Tá Não dou muito tempo Não Ela é viúva negra Bom Aí nisso Vem a nossa Última Linhagem Que a gente Tem que comentar Que é Essa linhagem Aqui dos Randall O Alex Randall Se envolveu Com a Mary Hawkins E juntos Eles tevem O Dennis Randall Só que o Alexander Randall Ele morreu Então a Mary Iria ficar sozinha Porque não ia dar tempo De casar Toda aquela coisa E até porque A Clare A Clare Essa daqui Sabia que No futuro Quer dizer Ela no futuro Sabia Que quem daria o nome Ao Randall Ao Dennis Como pai Era o Jonathan Randall Então ela convenceu O Jonathan Randall A se casar Com a Mary E dar o seu nome Ao pequeno Dennis O Dennis Vem Depois de muito tempo Ali da linhagem Do Dennis Chegaram Aqui Se deu origem Ao Frank Randall Sim meu povo É confuso Sim Tá Todos aí Estão juntos E misturados Então essa É a Árvore Genial 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 Misericórdia É a árvore De Outlander Tá Espero que vocês Tenham entendido Direitinho Se não entendeu Fé no senhor Que um dia Vai entender Tá Então aqui Tudo começou Com o Jacob E a N E deu origem E essa galera Toda Os parentes Da Clare Eu não coloquei Porque não é muito Comentado sobre eles A gente sabe o nome do pai E da mãe dela Mas a sua linhagem A gente não sabe Até então Pelo menos eu não sei Então o que deu pra fazer Foi isso Tá Eu espero que vocês Tenham gostado Todos que estão com a cruzinha Já é gente falecida Tá bom meu povo Então espero que vocês Tenham gostado E espero que vocês Tenham entendido Essa minha baguncinha Gostosa aqui Tá Qualquer coisa Vocês deixem no comentário E a gente vai tentando Ajudar uma a outra E dia 16 Temos Outlander Então meu povo Foi confuso Muito Muito confuso Mas eu espero Que vocês tenham entendido Eu vou deixar Essa imagem Salva lá No meu Twitter E também No Na parte Comunidade Aqui do canal Se você quiser Dar uma olhada Aí da imagem Dessa árvore Que eu fiz Então Fique à vontade Tá Espero que vocês Tenham entendido O que eu quis dizer Com este vídeo Porque é uma família Complicada É tudo entre família É um povo Assim Cabuloso Tá Então É isso aí Meu povo Espero que vocês Tenham gostado Vai deixando aqui No comentário Vídeos Sugestão de vídeo Que vocês querem ver Sobre Outlander Que a gente vai fazendo Tá bom No mais É isso Meu povo Se você gostou Desse vídeo Se inscreve No canal Curte o vídeo Me siga Nas redes sociais Tá Todas Patrick Rocha PR E é isso aí Até o próximo vídeo Sobre Outlander Que vai ter vários Tá bom Então é isso aí Meu povo Obrigada por assistir o vídeo Beijão Tchau gente Tchau gente